Quase todo mundo tem aquele pequeno costume de dar uma olhadinha para o alto em noites estreladas. É simplesmente deslumbrante, não é? Até mesmo os povos antigos tinham esse costume. Mas, vem cá, conta aqui pra gente. Você já fez isso, não é? Bem, eu já fiz. Inclusive, amo olhar para o céu à noite, principalmente quando se vê alguma estrela cadente. Mas no meio de um aglomerado de estrelas, lá está ela. A Lua A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do nosso sistema solar. Olhá-la diretamente é algo incrível, e principalmente quando se tem equipamentos que podem ampliar a sua visão noturna. Através de um telescópio, é possível observar sobre ela algumas crateras que não passam desapercebidas. Isso é porque, ao contrário da Terra, ela não possui atmosfera para frear ou desintegrar os meteoritos, que caem na Lua, produzindo buracos que variam conforme a dimensão e forma de cada um. Agora, imagine que você olhe para o céu durante a noite e, de repente, algo diferente acontece. Ao invés de um meteorito, você vê um pequeno objeto estranho se aproximando da Lua. De repente, algo completamente impossível acontece. Uma colisão de um objeto com a Lua. Mas, isso é impossível, não é? Só acontece na ficção. Bem, sinto em te informar que não. E essa colisão já tem até mesmo data marcada para acontecer. Na verdade, tudo isso se resume a um foguete descontrolado de Elon Musk que está à deriva com uma massa de mag de 4 toneladas e vai se chocar com a Lua. Isso, segundo especialistas, será irreversível. E esse acontecimento, bem, está mais perto de acontecer do que você imagina. Mas, muitas coisas poderão acontecer no dia da colisão. E é alguma delas que você vai descobrir no vídeo de hoje. Por isso, não saia desse vídeo. Porque irei te explicar desde o início o que realmente aconteceu para esse foguete estar indo em direção à Lua. E, claro, também se os detritos da colisão poderiam chegar até a Terra e até mesmo nos afetar. Eu sou o Tiago Mussato e se você gosta de conteúdos como esse e chegou aqui no Segredos pela primeira vez, já deixe o seu like no vídeo e também se inscreva aqui no canal. Ah, no final desse vídeo, separei alguns conteúdos para você. Se por acaso você não esteja sabendo o que está acontecendo com o nosso planeta, depois, corre lá e dá uma conferida. Por incrível que pareça, o foguete Falcon 9 da SpaceX está em rota de colisão com a Lua. A espacionave da empresa Elon Musk foi lançada em 2015, da Flórida, para a criação de um observatório meteorológico. Desde quando completou sua parte da missão, a Falcon 9 está vagando no espaço. Segundo o especialista Eric Berger, o foguete não tinha combustível suficiente para retornar à atmosfera terrestre, nem para escapar da gravidade do sistema, Terra e Lua. Portanto, segue uma órbita um tanto caótica. Desde fevereiro de 2015. Logo no começo do mês, o astrônomo Bill Gray, que atuou no projeto de rastrear asteroides, cometas e outros objetos próximos à Terra, reúne um grupo de astrônomos para observar a trajetória do foguete. Segundo Gray, a Falcon 9 atingirá o lado mais distante da Lua no dia 4 de março, na velocidade estimada de 2,58 km por segundo. Por conta da gravidade e outras forças exercidas sobre o objeto, o local exato da colisão ainda é incerto. Segundo Gray, é necessário mais observações para refinar o tempo e a localização precisa do impacto. Também, de acordo com o astrônomo, a probabilidade do choque ser visto da Terra é muito pequena, a não ser com equipamentos que podem ampliar a visão noturna. Segundo astrônomos, o impacto do foguete Falcon 9 de Elon Musk irá causar uma nova cratera na Lua. Mas, calma aí, fica tranquilo. Os detritos do impacto não afetarão nem um pouco o nosso planeta. Mas, o que você acha? Será que no dia 4 de março vai dar para ver essa colisão daqui da Terra através de um telescópio, mesmo que seja algo pequeno? Eu tenho certeza que você vai dar aquela pequena olhadinha para o céu. Só para conferir, não é mesmo? E se você vir alguma coisa, volta aqui nesse vídeo e coloca aqui nos comentários o que você viu. Ah, e depois, dá uma conferida aqui no final desse vídeo. Eu separei para você algumas coisas que estão acontecendo tanto na Terra como no Universo. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho